Clona, clona, clona atrás de mim. Sword and Musket. O poder estava a se me ver. Sobre o meu para-me uma linha à minha direita, que ainda estou. E fogo à vontade para tudo o que deveria mexer. Fogo à vontade, tem uma linha à minha direita, novamente. Fogo à vontade, tem uma amiga à direita. E o que vem assim lá atrás de mim? 67. Desculpem, um bocadinho mais atrás não estava. Até o Farid, até o Farid, até o Farid. Até o Farid, até o Farid, sem se expõem para lá. Mais Amaz. E aí clona assim lá atrás de mim. Vou tirar para mim uma linha à minha esquerda. E algo que fogo à vontade ali à esquerda. E aí clona assim lá atrás de mim. Tchau. 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 Tchau.